Ei pessoal, é Viviane. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como fazer sabonete usando o chá. Então, antes de começarmos, eu quero dar algumas explicações. Primeiro, chá. Digamos que você faça um chá de hibisco e ele é rosinha, fica muito bonito. Isso vai sobreviver? A cor? A resposta é não. Então, geralmente todos os chás terminam da mesma cor, que é marronzinho, begezinho entre marrom, tá? Então, não fica aquela cor rosinha, bonita, não fica. Fica entre bege a marrom a cor do chá e o seu sabonete vai ficar com essa cor em tons de bege, em tons de bege a marrom, tá bem? Hoje, eu escolhi para fazer para vocês um chá de camomila. E por que eu gosto tanto dessa receita? Porque a camomila, ela deixa um cheiro bem gostoso na hora que você está fazendo o sabonete, tá? Não quando você vai... tem o produto final, que é o sabonete, ele não fica, não resiste o cheiro. Mas, pelo menos, quando você está fazendo, é uma coisa bem agradável, tá? Camomila, como vocês sabem, é bom para a pele, então a gente está usando aqui. Não tenho como dizer para vocês, se no processo de fazer o sabonete, se vai ficar com as propriedades da camomila ou não, tá gente? Isso a gente... eu estou sendo bem honesta com vocês, eu não sou química, isso não foi testado em laboratório, tá? Esperamos que alguma parte da camomila fique, mas não sabemos se fica ou se não fica. Se você souber a resposta, coloque aí nos comentários. Então, quando você vai fazer sabonete com chá ou com café, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você for fazer, o chá que for fazer, o mais forte possível, deixar esfriar, congelar e depois pesar ele para poder fazer, tá bem? Então, sendo assim, eu tenho... não basta dizer outra vez, né? Eu tenho minha janela aberta, estou fazendo sabonete em um lugar ventilado, tenho minhas coisas de proteção, óculos, estou de roupa de frio, no calor, tudo certinho, tá? Então, pronta para fazer o sabonete. Se você nunca fez sabonete antes, por favor, siga. Isso é um curso de saboaria, começa pelo começo, tá bem? Então, bora lá. Vou estar misturando a minha soda já pesadinha aqui. Observem que a medida que a soda entra em contato com o gelo, ele já vai derretendo o gelo, tá? Olha, você pode até se arriscar colocar tudo de uma vez, porque não faz mal. Não precisa ser tão coisa. Quanto se você estivesse misturando na água, que tinha que ser mais lentamente, tá? Aí você vai estar misturando essa belezinha aqui. Olha, observe como que isso já está. E o bom é que não solta aqueles fumes, porque está congelado, tá? O chá, quando você faz, você faz ele sem açúcar, tá, gente? É só mesmo a água e as ervas do chá, o saquinho de chá. Nesse caso aqui, para fazer essa quantidade de chá, eu usei três saquinhos. Para ficar forte, tá? Todos os ingredientes que eu usei vão estar na descrição, então não é preciso falar, porque geralmente esses vídeos meus já ficam bem grandinhos, então para não ficar maior ainda, tá? A gente vai deixar isso ali, enquanto eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou usando de óleo, tá? Eu tenho a seleção de óleos aqui, estou usando coco, cacau, oliva, abacate, girassol, nessa receita. O azeite de oliva que eu usei foi um macerado de oliva com camomila. A camomila que eu usei foi saquinho de chá de camomila, tá bem? Ao fazer esse tipo de sabonete com chás e ervas qualquer, eu aconselho que vocês não misturem... São raras as ervas que você pode misturar no sabonete que não vai oxidar. E uma dessas ervas, por exemplo, é a calêndula, né? A calêndula, ela não oxida, fica uma amarelinha, ela fica suave lá dentro. Então quando você corta, ele não arranha o seu sabonete, fica até muito bonito. Outras ervas, por exemplo, o coentro. O coentro é uma erva que se você bater ela no liquidificador, ele bem fresquinho, né? Mas é um molho de coentro muito grande. O que vai acontecer? Você vai fazer aquele chá, ele vai ficar com a coazinha, vai dar uma coazinha verde no seu sabonete. Fica bacana pra quem quer ter uma coazinha verde e não fica com o cheiro ruim da espirulina. Mas com o tempo, ele clareia. Então você tem, digamos, seis meses pra vender o seu sabonete verdinho, tá? O coentro, assim... Esse não é coentro, isso é aquela salsa. O coentro e a salsa, assim, em pó já moído e seco, desidratado, ele se você colocar no seu sabonete, ele vai ficar verde durante uns seis meses também. Depois ele fica amarelo. O sabonete não fica oxidado depois de seis meses, mas ele muda a cor, tá? O sabonete continua sendo bom pra usar, mas não vai ficar o verde verdinho. Eu gosto de usar esses temperos secos, assim, pra dar... Quando eu vou fazer de hortelã, por exemplo, que parece que dá a impressão que é hortelã quando não é. Mas dá, fica parecendo, eu acho bacana, tá? Outras coisas ficam pretos de acordo com os testes que eu fiz. Se alguém fizer outro teste aí, deixa saber. Chá de hibisco, que é rosinha, gente, não fica rosinha, infelizmente não fica, tá? Fica marronzinho o seu sabonete, então não vale a pena. Então, sem muitas demoras, eu tenho aqui o meu... A minha mistura, a minha lixívia, já numa temperatura mais baixa, 25 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o meu... Não faz mal se a temperatura estiver muito baixa, não. O que significa que você vai ter que bater ele mais tempo, tá? Que não faz mal. E os seus olhos vão ter que estar no máximo na 35 graus, tá? Então, eu vou esperar os meus olhos, que eu esquentei um pouco muito. Eu vou esperar ele atingir a temperatura que eu quero. E a hora que tiver já a temperatura, já pelo menos a uns 35 graus, Aí a gente já volta pra poder fazer o sabonete direitinho, tá bem? Tá, voltei aqui, já vamos estar misturando isso. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Como eu usei o azeite, ele macerado, Ele meio que ficou um pouquinho de sujinho do saquinho do chá, tá? Eu não tô me importando muito com isso, e não é falta de capricho. Quando a gente faz um produto artesanal, Ele meio que aceita muita coisa quando é 100% natural, tá? Então, nós vamos deixar esse errinho como um errinho aceitável, tá bem? Então, bora lá. O que a gente vai estar fazendo agora? Como todos os sabonetes, a gente vai estar misturando A nossa mistura nos olhos. E eu tô colocando essa colher aqui, pra não bater com tanta força nos olhos, E espirrar, e também não dar tanta bolha de ar, tá bem? Aí a gente raspa o tanto que a gente conseguir raspar muito bem aqui. E vamos estar aqui misturando esse sabonete, tá? Bato sempre pra tirar qualquer bolinha de ar. Isso vão ser pelo menos 3 minutos de bateção Então eu vou dar um pausa Vou continuar batendo E já volto para mostrar a vocês como ficou Então pessoal Ao planejar esse sabonete Eu já bati aqui e já voltei Já está do jeito que eu quero Um ponto médio Que é um traço médio Como dizem todo mundo Quando eu planejei ele Eu planejei em dividir a massa E colocar um pouco de A gelo amarela Então não tem nada que lilás não ser mica E eu não queria usar mica para isso agora Vou deixar para usar para outra coisa Então eu pensei Ai coloco um pouco de argila amarela Uma camada fica mais amarelo E outra mais clarinho Não contei que Como eu usei óleo de abacate E o meu azeite era macerado Já ficou uma cor bem escura Então o que eu vou estar fazendo agora Eu não vou estar colocando Eu decidi não colocar a gelo amarela E colocar em um pouquinho de massa Um pouco de titânio Para poder dar uma corzinha mais clara Dar uma clareada na minha massa O óleo essencial que eu vou estar usando aqui É lavanda Eu vou colocar óleo por cento Mas a quantidade certinha É que eu já faço isso há tanto tempo Que eu já sei até qual que é a quantidade De acordo com o meu vidrinho aqui Sabe Ah tá isso mesmo Então assim Depois que você coloca O cheiro Você só mistura tá Maravilhoso esse cheiro Adoro Aí o que você vai estar fazendo aqui Também vale fragrância Viu gente Há cliente pra tudo E eu vou te dizer Tem mais cliente pra fragrância Do que cliente pra Pra óleo essencial Porque o óleo essencial Às vezes não pega o cheiro Então muito bem Vou estar colocando aqui Um pouco dessa massa Nessa coisa A minha posição A minha posição da minha câmera Não está muito favorável E vou deixar um restinho Aqui pra trás Tá Então enquanto isso fica aqui Eu vou estar colocando aqui Um pouco de Titânio O titânio Ele tem que ser usado Com cautela Porque senão Rios de glicerina Aparecerão Às vezes fica Um efeito Cracladinho Bonito Tá Mas às vezes não Então se você É mais caprichoso Do que eu Então cuidado aí Com titânio As quantidades de titânio Gente Eu já ensinei Tá Já teve um vídeo Falando sobre isso Então não vale a pena Aqui está sendo A meio que olho Por cento Porque essa aula Eu já dei Tá Então Ficou aqui Uma corzinha Que eu gostei Um amarelinho Mais claro Amei Era isso Que eu queria mesmo O que eu vou estar Fazendo aqui Com essa outra parte Eu vou estar Esperando um bocadinho Pra ela dar uma endurecida E eu poder fazer Umas voltinhas Nela Depois que eu fizer As voltinhas Nela Eu volto E coloco Aquele por cima Tá bem Então deixa eu dar Uma esperadinha Aqui Vou dar uma pausazinha E já voltamos Então bora lá Voltando aqui Comecei a fazer Sem Sem apertar a câmera Tá São Remexidinhas Assim Sem Muito Muito Coisa Mas que faz A diferença Depois Tá Muito bem Agora O que que eu vou estar Fazendo Vou estar Colocando Essa mistura Mais clara Por cima Como eu já Tinha planejado Tá Vou tentar Aqui Não tá Desfazendo Tanto A outra Massa Pera Pera Não tem Não tem Que ser Do jeito Que eu tô Fazendo Tá A receita Sim Mas no caso A decoração Eu só tô dando Ideias simples Porque Como eu faço Mas acredito E falo E falo bem honestamente Que muitos De vocês Tem tanta Criatividade E também Já viram Também Se inspiraram Em outras Ideias Tá Então Não me ofendo Com isso Pelo contrário Ficaria muito Feliz Se vocês Fossem lá Mostrar pra mim No meu Instagram É o trabalho De vocês Vou dar uma batidinha Nisso aqui No chão Com cuidado Pra não acontecer O que me aconteceu Da outra vez Espirrando sabonete Em tudo que é lá Quando a gente bate O sabonete É um passo Importantíssimo Não sei se vocês Conseguem ver aqui Porque Já tá de noite Aqui pra mim E E eu tô contra a luz Mas olha Por exemplo Aqui São bolinhas de ar Que subiu Tá vendo Então é muito importante Fazer isso Pra não ter Um sabonete Cheio de Bolinha de ar Tá Então aqui O que que eu quero Tá fazendo O que eu quiser Né Aqui você podia Tá Jogando camomila Com lavanda Podia tá fazendo O que quisesse Aqui Que isso vai Do gosto Do artista É Tá No caso Vocês Do saboeiro Eu com o que eu tenho Aqui A camomila Que eu tenho Tá muito feia E eu quero aproveitar E eu quero aproveitar A lavanda Que eu tenho Tá E a lavanda Que eu tenho Aqui Do vizinho Então eu quero mesmo Aproveitar Olha só A minha forma Eu marquei Mais ou menos Onde eu vou cortar Cada Cada barra E é uma ideia bacana Porque Assim Tá Aí o que que eu vou Tá fazendo aqui Simplesmente O que eu quero fazer Eu quero que fique Mais lisinho Pra me fazer O que eu vou fazer Eu quero Só puxar De um lado E deixar O outro lado Sem nada Vambora Acho que ainda O meu sabonete Ainda tá muito mole Pra fazer isso Então eu vou dar Uma esperadinha Que isso é assim Se ficar muito duro Ele fica feio Se ficar muito mole Ele não fica no lugar Então vamos ver Que se dá Ok 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 E E Aqui Eu queria Colocar em cada Pontinha Um Uma coisinha Dessa Mas eu tô achando Que ficou muito Alto Não ficou Do jeito Que eu queria Então espera aí Que isso tudo Tem conserto Essa parte É a parte Chata Viu pessoal Essa parte aqui É a parte Minha Tentando Fazer Desenho Então Se você Gostou Desse vídeo Deixe um Joinha Pra mim Tá Obrigada Por ter Assistido Até agora Obrigada Pela paciência Em me ver Fazendo 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 isso Aqui Agora o que eu quero Fazer É isso Daqui Deixa eu Ver Aqui Tá Tá vendo Assim Uma Em cada Um Pra vocês Não terem Que sofrer Comigo Eu vou Eu vou Dar um Pause E já Mostro Como Ficou Então Decidi Que ia Ficar Assim Agora Na hora De cortar Eu mostro Pra vocês Como ficou Amanhã Tá bem Então amanhã Eu volto Pra poder cortar Esse sabonete E mostrar Pra vocês Como ficou Se você Quiser Ver Todos Os Sabonetes Dessas Séries Vocês Vão Encontrar Fotos Deles No Instagram Vai Lá Dá Uma Conferida No Instagram Pra Gente Obrigada Por ter Assistido Até O Final Por Apoiar Esse Projeto Um Beijinho E Até A Próxima Tchau Tchau Então Pessoal Voltei Aqui Agora Nós Vamos Desenformar Isso Daqui Pra Poder Ver Como É Que Ficou Tá Bora lá Passou Se 24 Horas Tá É Estou Vendo Alguns Furos Aqui Que Eu Não Gostei Não Era Previsto Mas É A Mexeção Que Eu Arrumei Na Parte De Cima Depois Vocês Não Têm Ainda 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 Que Eu Passei Pela Sofrência Sozinha É Como Eu Já Disse Acostume-se Sempre Fazer Isso Do Outro Lado Tá Pra Pra Poder Pra Poder Não Carregar Coisas Do Topo Pra Cima Mas Como Eu Preciso Aqui Aqui O que Eu Preciso Desse Sabonete Eu Preciso É Olha o silêncio De quem Esqueceu O que Que Ia Falar Então Eu Preciso Aqui Ver Qual Barra Vai Ficar Pra Cada Barra Ter Uma Coisinha Dessa Né Então Por Isso Eu Vou Fazer Da Parte De Cima Lembrando Que Aqui Também Eu Não Coloquei Nada Que Pudesse Arranhar O Sabonete Tá Então Assim O que Eu Geralmente Faço Aqui Eu Já Corto As Partezinhas Pra Poder Facilitar Depois Pra Não Ter Que Fazer Em Cada Barra Tá Olha Apesar De Que Pessoal Isso Aqui Às É Bom A Gente Esperar Sabe Deixar Pra Fazer Isso Depois Que O Sabonete Já Tá Curado Porque Fica Uma Coisa Mais Perfeitinha Sabe Mas A Pressa Ela É Inimiga Da Perfeição O Meu Negócio Aqui E Eu Tô Fazendo Bagunça Tá Caiu Aqui Embaixo Tô Gravando Um Espaço Bem Pequeno Vocês Não Têm Ideia Isso Isso Aqui Tá Reduzido Então Pronto Cortei Aqui Muito Bem Esse É O Meu Sabonete E Agora Vamos Ver Como Que Isso Vai Ficar Como É Que Ficou Isso Aí Dentro Pra Gente Tá Vou Estar Colocando Isso Aqui Pra Eu Ver Como Que Isso Vai Ficar Uma Uma Florzinha De Cada Lado Que É Essa Minha Ideia Que Fique Assim Vai Ficar Cortou Bora Lá Vamos Ver Agora Agora É Só A Gente Tá Meio Contra Luz Espera Um pouquinho Agora Essa É A Bagunça Da Minha Cozinha Isso Aí Olha Só Pra Pra Ver Melhor Isso Daqui Pessoal Vai Lá No Meu Instagram Tá Que Eu Vou Estar Postando Todas As Fotos De Sabonete Que Que Estiver Fazendo Para Essa Série Lá Tá Bem Esses São Os Sabonetes Sim Ficou Como Eu Queria O Cheiro Tá Muito Bom Eu Tive Que Cheirar Para Confirmar Tá E Assim Olha Cada Um Fica Ligeiramente Diferente Do Outro Gostei Não Achei Que Ficou Ficou Rui Não Tá Bom Ficou Diferente Do Que Eu Fazia Antes De Lavanda Mas Tá Bom Em Modo Geral Não Vou Não Tenho Muito Que Me Que Chá Agora Na Hora Do Corte Eu Cortei Muito Perto Não Ficou Tudo No Meio Certinho Não Mas Tá Bem Tá Bem Assim Assim Ficou O Nosso Sabonete Obrigada Por Ter Assistido Até Agora Obrigada Por Estar Acompanhando Esse Projeto E Apoiando Esse Projeto Pessoal Se Você Tá Curtindo Esse Projeto Achando Que É Uma Coisa Bacana Deixe Seu Like O Seu Comentário E Se Inscreva No Canal Às Vezes Dá Notificação Às Vezes Não Dá Notificação Mas São 30 Vídeos Pelo menos 30 35 Ainda Não Gravei Tudo Então Então Ainda Estou Decidindo Mas É Uma Série De Vídeos Vai Ter Vídeo Todo Dia Agora Em Agosto Um Beijinho Até A próxima Tchau Tchau